Salve rapaziada, já vou pedindo aqui desculpa aqui logo no começo do vídeo, tá? Pela demora de postar aqui esse react do Shoda, ok? Era pra eu me ter clipado isso no dia, já faz um mês já, esse clipe aqui, tá? Esse react aqui do Shoda, esse react já faz um mês já. Era pra eu me ter clipado há um tempão, entendeu? Mas eu vou postar agora pra vocês aí. Desculpa aí pela demora que eu tinha me esquecido, tá? Eu fiquei de clipar, isso aqui só vim clipar agora, mas aí, fiquei com o react do Shoda. Tamo junto. Vamos ver o Francisco, mano. Vamos ver o Francisco. Nossa, eu ziquei mesmo, ele voltou no mesmo canto, não é? Ah, não, não, é que ele já avançou. Cadê um, mano? Vou até perguntar aqui, né, mano? Opa. Posso... Comer você assistindo a janta? Nossa, essa piada nunca foi feita no YouTube. Essa daqui é nova. Eu reclamando de react, nada muda, né? Nada muda, mano. Sem chance. Nada muda. Salve Shoda, mano. Quanto tempo, velho. E aí, mano? Seja bem-vindo. Posso... Posso comer você assistir na janta? Qual é? Aí não, hein? Tem que comer a janta e assistir na live, pô. Aí não pode. Aí, gurizada, vou mandar o link da live dele aqui, se vocês quiserem dar um salve também, ó. Mandei um alô lá pra ele. Então, pronto. O Shoda tá malhando muito. Qual que é? Qual que é o WR nessa categoria? A gente vai cair fora, logo. Vou dar só pros dois aqui. L% Dois e vinte e um, ele tá em nono. Ó, brabo. Que? Olha ele, mano. Olha que RNG absurdo, mano. O pior RNG é possível. Esse daqui, o cara tá lá na porta. Bravo. Esse cara foi sem dó. Do nono, a galera chega falando do Shoda. Como faz você ter um split no console, né? Ué, não é obrigado a ter live split em nenhuma categoria de nenhum jogo, cara. É o Shoda, aonde tá o Scooby-Doo? Ele é igual o Salsicha, pô. Ele me deu uma... Ele me deu um... É o Grounded Glitchless? Eu fui no N%? Ah, é? Cara, esse NG é horrível, mano. Olha lá dentro, ué. Ah, punitivo, o N%. Não tinha ali, nossa. Viajei aqui, mano. Grounded Glitchless, L%. 2 e 20... Ah, ele tá aqui, ó. Francisco Eric, brabo. Esse cara toma um susto do nada, mano. É incrível. Hã? É o brabo games. Olha o New Game Plus, ele tá em terceiro. Ah, mas o tempo do New Game Plus é maior do que o de New Game, cara. Eu vou ativar aqui, pois. Caralho, tem no intro pro... Tem no intro pro The Last Part 2, não é? O cara joga pouco, o The Last of Us, mano. Joga pouquinho. Joga pouquinho, mané. Se o The Last 1 tivesse rodando bem no PC, eu fazia uma... Escava umas run, né? Pra dar uma brincada. O foda é que até hoje tá rodando uma merda. Aí é foda. Reduz aqui. Olha as ideias desses caras, mano. Os caras... Nossa. Vocês são incríveis. Tudo trouxa, esse sim. Dá um baiacu, velho. Dá arrombado. O hospital é fácil, mano. Esse só é mais a RNG mesmo. Se eu não me engano, o Francisco zerou o The Last 1 só no soco, mano. Não tinha sido? Eu acho que ele fez um bagulho assim. Cadê a mira? Cadê a mira, porra? Eu acho que ele tinha feito só no soco, mano. Muita coisa que eu não consegui achar. Vou falar o nome completo, porque esse nome é muito feio, né? Não pode. Tamo junto, Satan. É nóis, mano. Esse cara só tá pra brincadeira. E menor esse cara possível. Eu tô ligado, Braga, mas... Eu gosto de ler só pra zoar mesmo, entendeu? É da hora ler esses comentários. Só vi que... O professor, o nome aqui é esse... Esse modo terceira pessoa é mod? Sim, é mod, porra. Esse aqui é o... É o modo verdadeiro do The Last of Us 2, ó. Primeira pessoa, ele é assim, ó. Caralho. Entendeu? Nossa, que lindo. Salve Billy. O Billy também eu conheço o Billy também, na live do Shoda. Não liga pra esses caras, não. Beleza, Billy. Tamo junto, mano. Tudo atalho. Manda aí o rap dos... Padrinhos... Mágicos. Eu não sei o rap dos padrinhos, não. Eu não sei o rap dos padrinhos mágicos, mano. O que eu sou maníaco com Resident Evil, ele é com o The Last of Us. Cara, é bom demais. O que é isso? 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 Eu achei uma webcam de 280 reais que eu vou comprar. Muito fã, o cara é brabo, mané. Muito obrigado, você vai ajudar muito para comprar o webcam, mano. Ô, louco, se não fosse o Shoda, eu não tinha nem visto, mano. Nem vi teu comentário. Pior que tu me marcou, né? Foi mal, mano. Muito obrigado, tá? De coração pelos 50 reais, mano. Vê se tem texto. Então, Shoda. Cara, nunca para de ser essa pessoa incrível que tu é, tá, mano? Que tipo assim, Shoda, olha. Mano, cara, tu ajuda muitas pessoas, mano, entendeu? Tu tem noção da pessoa incrível que tu é, cara? Quer dar para mim? Eu vou colocar o beijo na boca aqui, ó. O beijo na boca aqui. Tu ajuda vários canais pequenos, sabe, mano? Isso é foda pra caralho, mano. Tá ligado? Leia o texto, pare de ser fofo. É, é, mano. Fofo, mano. Isso é foda. Mandei até o beijo na boca aqui, ó. Não, não tem, não tem. Não tem, não apareceu a texta. Não aparece mesmo... É um pix normal, sabe, Shoda? Quando a pessoa manda, não é live pix, né? Eu tenho a ver aqui, ó. Tipo assim, um pix... Ué? Poderia fazer a gentileza de ler a mensagem que mandei para o Billy. Tá, deixa eu ver lá a mensagem lá em cima. Calma aí. Não, cara, não tem mensagem aqui não. Não. Acho que eu já li isso aqui. Mas muito obrigado aí, Anderson. Muito obrigado mesmo. Pois é, Shoda. Tipo assim, cara. Mas... Eu vejo lá, mano. O Shoda ajuda todo mundo. O Shoda faz embasão, entendeu? Isso é foda pra caralho, mano. Tipo, ter um canal grande, tipo, que nem o Shoda ajudar as pessoas assim, sabe? Os canais pequenos. Isso é muito incrível, cara. Cara, eu fico sem jeito, me xinga. Eu vou fazer também isso, sabe? Eu vou ajudar as pessoas também, mano. Entendeu? Eu vou também fazer invasão, que nem o Shoda assim, sabe? Porque... Fica na moita do Shoda. Tipo... Ser humilde, né? Sempre vou ser humilde, sabe? Sim, mano. Ih, olha o I. Mandou ficar ligado no Pix também, mano. A mensagem que caiu no Pix. Caralho, vai ser hoje que ele vai comprar webcam, mano. Ah, tá. Entendi, mano. Calma aí. Vai ser hoje. Tem como ver... Gente, tem como ver mensagem assim, mano? Ah, não, gente. Geralmente é só clicar, né? Ô, José. Muito obrigado aí pelos 50 reais, mano. Que risco, velho. Eita, Matheus. Valeu pelo follow, velho. Muito obrigado, José. Tamo junto. Ainda falou o nome real do Yuin, se fudeu. De coração, tá, gente? Pelos 50 reais, mano. 100 reais, né, mano? Isso é louco, velho. Deixa eu ver aqui a mensagem, velho. Caramba, velho. Ainda explanou o nome. Eu nem sabia disso, mano. José exposto. Exposto, mano. Acontece. Acontece. Ué. Ah, parece uma mensagem. Oxi. Só isso aqui mesmo? Desculpa, Billy. Só isso, mano. Mas tamo junto, mano. Deixa eu ver se o José mandou alguma coisa também. Não sei o que eu acho. Calma aí. Rapidão, eu falo com vocês. Espera aí. Ainda mandou um desculpa, Billy. Deixa eu ver se carrega aqui. O Billy tomou só a ilícita nightboard. Porra, velho. Caraca, eu não sabia disso, gente. Que tinha um minuto de mensagem, velho. Caralho. Nem sabia dessa merda aí. Caralho, Billy só se fudendo hoje, cara. Que isso. Muito obrigado, tá, gente? Vai ajudar muito pra comprar o meu webcam, mano. Caralho. Isso é louco, mano. Eu achei uma de 280 no mercado dele. Nightboard. Nightboard. Já mandaram logo o cenzão, né? É nóis, José. Já cresceu o José, né? Já cresci. Tamo junto, gente. Muito obrigado. De coração mesmo, tá? Isso é louco. Nome do esposo. É nóis. Pior noite do Billy. Ô, louco. Billy só se fudeu, mano. Você vai no mercado do Xoda, tá, maluco? Vai sequestrar o moleque. Oxe, quem que falou isso? O Xoda é a galera. Espera demais. Pois é, né, ô satana? Vai sequestrar o moleque? Sim, mano. Oxe. Estou sendo taxado até aqui. Hoje em dia, eu agradeço muito a Deus por eu ter os amigos que eu tenho hoje, sabe? Tipo, só amigo gente boa, sabe, mano? O chat tá humilde quanto o Xoda... Os caras é bravo. Eu achei que vocês só iam aloprar eles. Se tiver um amigo que te valoriza pra caralho, mano, sempre... Mandaram a braba. Sempre valorizo ele também, entendeu? Ficou foda e foi silenciado. Sempre ajuda de alguma forma. Tanto que ajuda pra meu cara, entendeu? E se algum dia eu poder ajudar o Xoda, ou algum... Ah, que caralho. Se ele tá ligado de alguma forma, da forma que eu posso, né? Eu vou ajudar, entendeu? Já ajudou, pô. Deu entretenimento pra nós aqui enquanto eu tava papando. Já ajudou pra caralho. Só não proíbo o Xoda de pantonete reagindo. De resto, só manda bola nas speed. Só bora, satanás. Ah, o Xoda pode reagir. Se o Xoda quiser reagir, pode reagir, mano. Humilde. Então ele não tinha entendido que eu tinha precisado. Tem uma moral lá no pique. Ele não tinha entendido, mano. Que? Ah, vou chorar, mano. Ah, para com isso, véi. Amo isso. Tu não fez isso, não, né? Será que o Luiz deu o... Luiz? O resto da webcam? Cara, o Luiz mandou 150 reais, mano. Eita, porra, moleque! Aí sim, véi! Nossa, véi. Muito obrigado pelo 150, mano. Webcam vindo, caralho! Não posso pôr meu nome. Eu nunca falaria seu nome, Anderson. Ah, mano. Aí me quebra, né? Porra. Caralho, vocês tão generosos hoje, mano. Sim, o do Webcam tá vindo aí, mano. Cê é louco, véi. Ih, agora tem que comprar, mano. Cê é louco, só, mano. Eu não vou comprar, tá, gente? Tem que fazer que nem o Carlão e ficar com a fotinho 3x4. Fazer a gangue 3x4, mano. Nossa. É, você é dublador do... Que massa. Sou, Vinícius, sou eu. Como é que você descobriu? Como é que você descobriu, mano? Pra quem não sabe, sou eu que dubla e tal. O Mickey Mouse sou eu. Ficou, é. Agora o Webcam vem, vem, sim. Ainda bem que ele não ficou puto, velho. Olha que moleque escroto. Cara, deixa eu dar lá no azul. Azul, é tu? Você é o dublador do Mickey, mano. Olha que arrombado. Ficou, eu vou te dar mal, mano. Ficou, azul. Eu já conheço ele há bastante tempo, já. Olha que arrombado, véi. Boa, merecido é nós. Que filho da puta. E aí? Pois é. Ó, o Billy Mandon também. Será que ele completou? Deu o complete? Que isso, mano. Leia a mensagem se possível. Mano sabe para mim, irmã. Lá vai, né? Ano, essa cortadora de porcos. Foda-se, do nada. Olha como ele vai. Leia a mensagem se possível. Olha a merda. Não, não, deixa quieto. Vou falar, não. Eu saco nós também. Cara, dá uma foto do RG. Será, cara? Será que a gente vai fazer a gangue do... A gangue da foto 3x4? Cara, do nada, cara. Cara, eu estava aqui treinando de boa, cara. Eu estava aqui treinando de boa para o Caspijão de ver. Os caras vêm com zoeira. Tá bem que o Chá te deu dinheiro para a conversa. Não, não, não. Você sabe, cara. Quero ver ele reclamar ganhando 150 contas do Luiz, né, véi? A mensagem aqui, calma aí. Quero ver ele reclamar agora. Ó, aqui a mensagem. Pode falar o nome? Quem foi que mandou aqui mesmo? Foi o... Foi o Billy, né? O Billy mandou aqui. Foi, né? Foi. Disparou o Anderson do ar, mas... Se for macho mesmo. Ih, Anderson. Ai, mandou falar para o Anderson. O Billy. Acho que eu não consegui mais jogar, véi. Ele nem falou quanto foi, eu falo, eu não percebi a sensação. Porra. Porque se foi 30, completou, né, webcam. Eu quero avançar aqui para eu fazer um save lá na frente, mano. Se for 30, completou. Billy quase foi esplanado, né? Você vê, tipo, mano... A pessoa tem que ser forte, como eu sempre falo nas minhas lives. Se a pessoa não ser forte, mano... Tipo assim, Speed 1 é a coisa que mexe... Foi 50? Ah, agora já era, né? Tem vez que eu ficava... Agora eu quero ver, mano. Agora eu quero ver o Francisco de webcam. Tá ligado? Hoje em dia, nem tanto, mano. Agora deixa eu voltar aqui, senão vocês vão... Spamar na live dele, que é para eu voltar a trabalhar. Olha que mano de arrombada. Aí, ó, sigam lá o Francisco, quem curtiu. Quem gosta de um The Last of Us aí. Cara, ele é brabo, gente fina pra caralho. E aí Eu estou falando aí Eu estou falando aí Legenda Adriana Zanotto